Juninho fez o levantamento, toque, defendeu o goleiro! Você viu só, o Bandeira tava marcando impedimento ali, né? A gente vai conferir, evidentemente. Mas ficou a expectativa, né, Belete, do Mendieta bater. Quando o Juninho levanta, ó, a defesa do Ituano, claro que o jogador do Palmeiras tava impedido, mas foi surpreendido, né, Belete? Foi o Lúcio, né, que cabeceou, se a Silva disputando a velocidade com o Lúcio, principalmente. É um lance perigoso. Muito perigoso, olha o Christian, espetacular! O goleiro do Palmeiras, Fernando Pras. Ele ficou de frente pro gol e mandou uma paulada. Que bela defesa do goleiro do Palmeiras, mas um vacilo da defesa aí, cê tá vendo, ó, Belete. É a jogada surpresa que a gente tá falando, né? O Ituano conta com ela, ganhou bem de cabeça a primeira bola. A segunda, o Lúcio não conseguiu alcançar e que defesa. A bolista de 2002, olha o Palmeiras chegando, Kardec ali pelo meio. Que bolaça, que bolaça! E o goleiro Wagner, espetacular! Defendeu a bola do Juninho e mandou pra escanteio. Grande pato, né, Kardec ali perto da área, ele sabe fazer isso. Boa ultrapassagem e que defesa do Wagner, hein? Ó, com a mão de... O Palmeiras jogou lá dentro, vai sobrar pro Lúcio! Outra vez o goleiro Wagner! Finalização do zagueiro Lúcio, defesa com o pé. Vamos ver. Ó, com o pé direito. E fica caindo. Arruma, vai rolar, rola pro Juninho. Levantou, a bola ficou pro Kardec! Gol! Saiu o gol do Palmeiras, Alain Kardec, 42 minutos do segundo tempo. A torcida do Palmeiras estava angustiada, estava tensa a torcida do Palmeiras. E o Alain Kardec, o artilheiro, faz o gol do Palmeiras, da bola levantada pelo Juninho. Dá uma olhada, ó. Levantamento do Juninho. Ele bate pro gol pra fazer 1x0. Primeira bola bem trabalhada na intermediária do Ituano, que faz uma grande partida na sua defesa. Bruno César participou.